E aí pessoal, beleza? Roger aqui e hoje é mais um vídeo de Butler Field Hardline galera, dicas de classe do tio Roger. Galera, não esquece de deixar aquele like favorito para deixar aquele like na divulgação e se não inscreve no canal e gostando do conteúdo se inscreva que mais vídeos como esse virão. Hoje nós vamos falar aqui do time dos ladrões da classe de mecânico galera, que é uma das que eu estou mais usando aqui no Butler Field. Como arma principal e que eu recomendo, que foi a que eu mais joguei, é a P90 galera. Por que Roger? Vamos ver aqui depois os atributos dela. Eu estou usando ela aqui com a mira cobra né, que não é novidade, é a única mira que eu uso aqui no Butler Field. O acessório aqui eu não peguei nenhum, não vejo diferença, só a mira já estou conseguindo fazer bastante gameplays muito boas. E o cano, eu estou usando o cano pesado né, que já veio o padrão nela mesmo. Camuflagem, não influencia, mas eu estou usando essa selva estilhaço. E a licença de arma também dela é 1250 eliminações, para você usar ela tanto pelos ladrões como pelos policiais. Agora sim, os atributos dela ali embaixo, vocês observam que ela tem um cadência de tiro de 900 e um pente com 50 balas meu amigo. É muita bala, bala para caramba velho. Então vamos ver uma olhadinha aqui nas outras armas. A Uzi tem 32, a 1, o MP45 que é uma excelente arma, também tem 25 e a MP5K 20 balas. Cadência dela é 850, MP5, o UMP 600, o Uzi 600 e a P90 é 900 meu camarada. É uma arma que eu estou achando excelente e é a que eu mais estou usando no jogo galera. Ela, você vê ali o dano a precisão, não é tão bom né, comparada com as outras armas. Você vai falar para mim, não, não é tão bom, mas o controle e o alcance dela são excelentes galera. E junto com essa cadência e esse pente com 50 balas meu amigo, você pode sentar o dedo aí. Muita bala, muitas das armas aqui você mata um, no máximo dois adversários. Aqui você consegue levar 3, 4 adversários com esse pente tranquilamente galera, sem fazer muito esforço. E ela quase não tem o recolho cara. É uma arma que você começa a atirar no reto e praticamente ela não se move. Então, super recomendado, tem muitas partidas aí no canal com ela. Então, é uma arma que eu mais jogo e que tipo, nos codes eu nem gostava de ver P90 na minha frente. Principalmente, acho que no MW3 tinha, eu nunca usei. Mas aqui cara, eu não consigo largar essa arma e está muito foda mesmo. De arma secundária também cara, essa classe aqui tem a Magno 1.44, olha o tamanho do 38 bicho. Que também é 6 balas no pente, mas puta mano, tem um dano muito alto. Uma ou duas balas, dependendo, até na primeira você mata o adversário. E é muito bacana em jogar de pistola. É a única classe também que eu, às vezes assim, dependendo da situação, eu puxo a secundária, né? Para fazer uma finalização, para pegar umas que o bacana, porque é muito divertido. Eu não estou usando a Nexus, né? Eu estou com a mira normal dela, nenhum acessório, o cano padrão. Camuflagem também não mexi e a licença de arma dela também, são 1.250 eliminações. Dispositivo 1, eu estou usando o colete blindado, que oferece proteção contra danos balísticos ao torso. Dando tempo extra para o usuário responder a ameaça. E isso ajuda muito a gameplay, tá? Ajuda muito vocês que estão iniciando aí no Battlefield. Usem esse colete, principalmente porque no Battlefield você morre muito rápido. Então, uma ou duas balas que o colete proteger já vai fazer muita diferença, galera. Então, super recomendado e não pode faltar nessa classe. Dispositivo 2, máscara de gás. A máscara de gás neutraliza os efeitos de granada de gás e também bloqueia os efeitos de alguns perigos ambientais. Também é um dispositivo que eu não deixo faltar na minha classe. E também, principal aqui nessa classe de mecânico. Granada eu estou usando molotov, né? Quem acompanha meus vídeos aí vê que eu mato bastante gente de molotov, que foi uma granada que colocaram aqui no hardline e caiu aí na graça da comunidade. No corpo a corpo eu estou usando a faca. Em todas as minhas classes eu gosto de usar a faca. Não gostei muito desses outros acessórios de corpo a corpo que eles colocaram. E a vestimenta não influencia em nada, galera, né? Eu coloco a vestimenta padrão mesmo, nem fico mexendo muito nisso. Então é isso. Essa foi a classe aí dos bandidos, né? Classe do mecânico, galera. Então é isso. Não esquece de deixar aquele like favorito para a minha divulgação. Se não, esqueça do canal e gostando do conteúdo, se inscreva que mais vídeos vai se virão. Um abraço a todos. Fiquem com Deus. E até mais. Fui, galera. Um abraço. Um abraço. Tchau. Tchau. Tchau, tchau.